E aí, galera, beleza? Hoje vou falar aqui no Giro de Notícias sobre a delação dos 50 executivos do Grupo Odebrecht. Hoje saem informações de que essa delação deve ser aprovada em duas semanas, no começo de novembro. A delação do Marcelo Odebrecht de mais 49 executivos da empresa. E há uma expectativa muito grande para acelerar essas delações, porque, inicialmente, quando esses executivos começaram a tentar fazer a delação, eles citaram poucos nomes relacionados à política. E aí, a força-tarefa da Lava Jato não queria fazer a delação, e aí esses executivos resolveram abrir um pouco mais a boca. E aí, vai saber se com verdades ou mentiras, mas eles pretendem citar mais de 200 nomes de parlamentares, ou seja, metade do Congresso praticamente pode se ferrar com essa delação, vai causar impacto no mundo político muito grande. 10 governadores e ex-governadores, o ex-presidente Lula, o ex-presidente Dilma, também outras pessoas importantes, como o senador Aécio Neves, o presidente Michel Temer e vários ministros dele. É uma delação interessante, porque ela vai atirar para todos os lados, vários partidos diferentes. Vai ser até agora o maior impacto, provavelmente, da Lava Jato, vai ser com a delação do Grupo Odebrecht. E, para quem não sabe, a delação funciona assim. Primeiro, você tem as preliminares, em que os executivos citam o que eles vão falar resumidamente na delação. Essas preliminares acabaram de acontecer, e a delação tem de ser aprovada agora, no começo de novembro, como eu falei. Depois que a delação for aprovada, começam os interrogatórios. Cada um desses cinquenta executivos deve ser interrogado, em média, oito vezes. São dez pessoas responsáveis por esses interrogatórios. Então, provavelmente, isso vai levar um bom tempo. Provavelmente, lá para março, abril, fevereiro do ano que vem, por aí, que a gente vai ter a finalização dessas delações. Com essas delações finalizadas, elas podem ser acatadas ou não pelo juiz Sérgio Moro. Mas, e essa delação segue a mesma perspectiva das anteriores. Os dados sobre elas só podem ser divulgados depois da homologação delas. Mas, como até agora já teve muito vazamento de informação das delações, de modo geral, e das preliminares da delação do Grupo Odebrecht, é bem possível que a Força de Tarefa da Lava Jato decida por mudar isso aí, decidir todo na pública os dados conforme eles foram chegando, justamente para evitar que eles saiam de outro jeito de lá, de forma seletiva. Mas... O mais interessante também dessas delações do Grupo Odebrecht é que elas vêm acompanhadas de várias provas, porque a Odebrecht tinha o departamento de propina, e esse departamento de propina tinha um sistema de controle de pagamento dessas propinas. E esse sistema foi entregue pela Odebrecht para a Polícia Federal. Então, é aquele lá que saiu as listas com nomes, com vários apelidos. Então, a gente vai descobrir vários apelidos a quem eles se referiam, né? Porque o sistema não entrega tudo sozinho. Então, vai ser bem interessante, vamos esperar aí. Se inscreva aqui na TV Coyote, que aí vocês vão ficar atualizados sobre isso, e também vão acompanhar uma série de programas diferentes. Obrigado aí, gente. Até mais. Obrigado. Obrigado.